As Aventuras de Poliana, capítulo 417, quinta-feira, 19 de dezembro. Vini e Jeff pedem para Falcão e sua gangue deixar suas famílias em paz. Desconfiada de que Esther possa ser uma androide, Sophie vai até a casa de Pengleton para fazer algumas perguntas. Gabriela volta à escola e Mirella questiona quanto à sua armação contra o Grêmio. João pergunta a Bento algumas informações sobre a família de Ruth. Na aula, a professora pede aos alunos que façam uma redação com o tema Meu Pai. Ruth suspende Gabriela devido à festa que a menina organizou sem autorização e pergunta se mais alguém está envolvido. A professora pede que os alunos leiam suas redações para toda a classe. Nancy também começa a estranhar o jeito estranho de Esther. Tchau. Tchau.